Oi pessoal, vamos retomar hoje então nossas aulas de biofísica, lembrando aí que nós iniciamos o nosso curso falando sobre as grandezas fundamentais e as grandezas derivadas, em seguida nós conversamos sobre a molécula de água, as suas propriedades, partimos para as propriedades coligativas das soluções e hoje nós vamos começar a falar sobre as estruturas supramoleculares, que são as células. Essa aula foi baseada no livro Biofísica Básica do professor Ibrahim Filipe, aquele mesmo livro que eu já apresentei para vocês na primeira aula e é o livro que deve ser utilizado como material de apoio para os estudos complementares, ok? Então vamos lá, né? O descobrimento da célula, vocês se lembram lá, ele é atribuído a Robert Hooke no ano de 1665 e o conceito amplo de célula que nós trazemos lá das disciplinas de biologia, a biologia celular básica, é que a célula é a unidade fundamental dos seres vivos. A célula, ela é a menor estrutura biológica capaz de ter vida autônoma. As células, pessoal, elas podem existir como seres unicelulares ou elas ainda podem fazer parte de seres vivos mais complexos, os pluricelulares. Se a gente for pensar em seres unicelulares, a gente pode citar aí como exemplo as bactérias, os fungos, os protozoários e as algas. São quatro exemplos que a gente tem aí de seres unicelulares e os seres pluricelulares. Aí nós temos como exemplo as plantas, os animais e o ser humano, né? A gente pode classificar as células, pessoal, de diferentes formas. Uma das formas da gente classificar é de acordo com o refinamento estrutural. Então, posso classificar as células em células procariotas e células eucariotas. As células, elas vão ser chamadas de procariotas quando não possuírem aquela membrana que separa o material nuclear do restante da célula. E elas vão ser chamadas eucariotas quando elas possuem a membrana nuclear. Então, a gente tem a membrana citoplasmática, membrana plasmática, e eu tenho a membrana nuclear nas células eucariotas. Procariota tem membrana plasmática, mas ela não tem membrana nuclear. Para que as células se mantenham vivas, elas precisam de energia. E para produzir energia, elas precisam se nutrir. Então, nós podemos classificar os diferentes tipos de célula de acordo com a suficiência de alimentação em células autotróficas e células heterotróficas. As células autotróficas, por sua vez, elas podem ser divididas em fotossintetizantes e quimiosintetizantes. As células fotossintetizantes são aquelas que convertem CO2 e água em glicose, utilizando a energia da luz. E as quimiosintetizantes são aquelas células que obtêm energia da oxidação de compostos inorgânicos simples, sulfetos, nitritos. A gente tem que pensar aí que nós temos organismos que eles vivem em ambientes que são carentes de luz. Então, como que esses organismos vão conseguir sobreviver se eles não conseguem fazer fotossíntese, não tem luz? Então, esses organismos, eles obtêm energia através do processo de quimiosíntese, oxidação de compostos inorgânicos simples. Então, quando a gente estiver falando das células células heterotróficas, nós também podemos subdividi-las em células respiradoras e células fermentadoras. As células heterotróficas são aquelas que se alimentam de moléculas produzidas por outros seres vivos. E aí, de acordo com o processo biológico de obtenção de energia que as células utilizam, elas vão ser classificadas ali em respiradoras ou fermentadoras. As células respiradoras, elas podem ser subdivididas em anaeróbicas e aeróbicas, dependendo se vai haver ou não participação das moléculas de oxigênio no processo de obtenção de energia. Então, se tem participação de oxigênio, nós temos células aeróbicas. Se não tem a participação do oxigênio, nós temos as células anaeróbicas. Lembrando que nós temos algumas células que são anaeróbicas obrigatórias, ou seja, elas só sobrevivem em ambientes sem oxigênio, enquanto outras são anaeróbicas facultativas, ou seja, sobrevivem na presença e na ausência de oxigênio. É de extrema importância que um aluno da área de saúde conheça todas essas formas de classificação das células para o entendimento posterior da microbiologia, fisiologia, patologia. Como que a gente vai conseguir entender o mecanismo de funcionamento de uma célula, de um organismo? Como que eu vou pensar em um medicamento para destruir um organismo ou para poder melhorar a atividade de uma determinada célula? É justamente entendendo como que é o processo de nutrição que acontece ali naquela célula, tá? Então, de forma bem geral, nós temos células que sintetizam tudo que elas necessitam para sobreviver, que são as células autotróficas, e nós temos células que precisam receber alguma molécula ou algum precursor de outros seres vivos ou de outras fontes. Já que nós estamos falando sobre energia, nós precisamos lembrar do conceito de compartimentação. Então, precisamos lembrar que em um espaço sem barreiras, como está sendo mostrado aqui na figura A, a troca de matéria e de energia se faz livremente de um espaço para o outro. Agora, quando eu tenho a presença de uma barreira, eu vou ter, então, seleção do trânsito de matéria e de energia, que é o que está acontecendo aqui no B. Se um espaço for completamente envolvido por uma barreira, que é o que está mostrando aqui na letra C, e é o que acontece nas nossas células, nós temos, então, dois compartimentos. E as trocas, elas serão feitas através dessa barreira. A compartimentação, o conceito de compartimentação, então, ele vai ser o estabelecimento de duas regiões no espaço, separadas fisicamente por uma barreira e funcionalmente por um trânsito seletivo. Sem compartimentação, pessoal, não há seres vivos. Nos seres vivos, a estrutura fundamental para a compartimentação é a membrana biológica. Então, coloquei a figurinha aí para vocês relembrarem da estrutura da membrana e a gente pode ver logo aqui embaixo, a gente tem aqui uma celulazinha, mostrando, então, que a gente agora tem dois compartimentos. Nós temos aqui o compartimento intracelular e nós temos o compartimento extracelular. As membranas celulares, elas são estruturas altamente diferenciadas, capazes de selecionar o que deve ou não passar, tanto para dentro da célula como para fora, por diferentes mecanismos. Pode ser transporte ativo, pode ser transporte passivo. Já foram propostos vários modelos para explicar a estrutura das membranas. O modelo clássico aceito é o modelo do mosaico fluido, aquele proposto por Singer e Nicholson. E nesse modelo nós temos o quê? Uma bicamada fosfolipídica e diversas moléculas inseridas nessas camadas. Ou seja, a gente vai ter ali uma variedade de moléculas, cada uma com uma função específica. Eu tenho os fosfolipídios, mas eu também tenho proteínas, eu tenho carboidratos, tenho glicopeptídeos, tenho glicoproteínas. Todas essas moléculas fazem parte da membrana celular. A gente precisa saber que nós temos quatro estruturas básicas que constituem a membrana. Isso é uma forma geral de classificar para facilitar o entendimento do funcionamento da membrana plasmática. Quem são essas quatro estruturas básicas? Nós temos os poros ou canais. O que são esses poros ou canais? Eles são falhas na membrana. É constituído ali por proteínas, por moléculas lipídicas. E eles servem para permitir a comunicação entre o lado interno e o lado externo da célula. Esses poros, eles podem ter carga elétrica positiva, carga negativa ou então eles podem ter carga nula. Lembrando que se um poro tem carga positiva, ele vai repelir moléculas que tenham carga positiva e vai deixar entrar ou sair ali moléculas com carga negativa. Então, estamos falando aqui de íons, passagem de íons. Os íons vão atravessar os canais ali, então, de acordo com a carga ou de acordo com o volume, com o seu tamanho. Então, nós temos diferentes íons que eles podem passar de um lado para o outro da membrana aproveitando esses poros ou canais. Eu tenho, por exemplo, o cloro, tenho o potássio, tenho o íon bicarbonato e eu tenho o íon fosfato. O cloro, ele é muito permeável. O potássio, ele é menos permeável do que o cloro, mas ele ainda é mais permeável do que o sódio. Bicarbonato e fosfato, eles são íons pouco permeáveis. Então, os poros ou canais são o primeiro exemplo de estrutura básica da célula que a gente precisa conhecer. O segundo exemplo são as zonas de difusão facilitada. O que é uma zona de difusão facilitada? São regiões que elas possuem alta concentração de moléculas da mesma espécie química. Então, nesses locais, a passagem de moléculas de composição semelhante vai ser facilitada. Um exemplo de moléculas que elas atravessam por zonas de difusão facilitada são os lipídios e as proteínas. A terceira estrutura básica são os receptores. Receptores são aqueles locais específicos das membranas onde as moléculas se encaixam. Eles passam informação para a célula. Então, pessoal, as moléculas elas se ligam aos receptores. Quando a molécula se liga no receptor, uma mensagem vai ser transmitida lá dentro da célula. E a célula vai acionar mecanismos de fechamento ou abertura de poros para permitir ali entrada ou saída de substâncias. Um exemplo que a gente tem de receptor é o receptor de insulina. Quando a gente fala de receptores, é importante lembrar que eu tenho receptores que eles ficam inseridos na membrana, mas eu também tenho receptores que estão lá no citosol, no citoplasma da célula. Então, o receptor não fica sempre na membrana, não. Eu tenho receptor dentro da célula também. Exemplos de receptores de membrana. Receptor de insulina, de glucagon, hormônios proteicos, adrenalina, acetilcolina. São alguns exemplos, tá? E receptores que estão presentes lá no citosol. Eu tenho receptores para hormônios lipídicos, os esteroides, como os andrógenos, estrógenos e corticosteroides. O último exemplo de estrutura básica que nós temos são os operadores. Os operadores, eles transportam moléculas através da membrana em um único sentido. Ou seja, operadores, eles não são os operadores que introduzem substâncias, eles não são os mesmos que excretam substâncias. Eles são capazes de realizar, então, o transporte ativo contra o gradiente de concentração. Então, a função da membrana vai ser de delimitar o espaço interno da célula, isolando o ambiente ao redor. Só que esse isolamento, ele não pode ser absoluto. A membrana, ela precisa ser semipermeável. Ela precisa ter uma permeabilidade seletiva, na verdade, né? A permeabilidade seletiva, pessoal, é, então, uma importante propriedade da membrana. E já que a gente está falando de propriedades da membrana celular, vamos relembrar aí algumas propriedades importantes que a gente não pode deixar de discutir, tá? Nós vamos falar aqui de seis propriedades, não são só essas seis. Eu escolhi essas seis para a gente poder discutir aqui, tá? A primeira é a que a gente já falou, a permeabilidade seletiva. A segunda propriedade da membrana celular, que é importante, é a baixa tensão superficial. A membrana celular é formada por várias moléculas diferentes, pessoal. Então, com isso, ela vai ter uma baixa tensão superficial. Lembrar que nós temos alta tensão superficial em locais onde a gente tem uma única molécula, onde a força de coesão entre essas moléculas vai ser muito forte. Aqui, no caso da membrana, então, temos baixa tensão superficial. Nós temos também uma alta resistência elétrica devido à presença dos lipídios. Temos também alta resistência mecânica e elasticidade devido à maleabilidade da membrana. E, por último, a grande capacidade de regeneração, muito importante para a manutenção da vida. As células têm uma capacidade de regeneração altíssima. Não é coisa de história em quadrinhos, mas permite que os seres vivos se recuperem, em caso de alguns tipos de lesão. Quando a gente fala a respeito de permeabilidade da membrana, a gente precisa revisar alguns conceitos básicos para conseguir classificar corretamente a membrana celular. Então, nós temos aqui quatro exemplos diferentes. Nós temos quatro frasquinhos. E, nesses frasquinhos, nós vamos imaginar que nós temos soluto e solvente. Esse primeiro frasquinho, que a gente tem ali contendo um soluto e um solvente, ele está dividido com uma membrana, que é uma membrana impermeável. No caso, então, de uma membrana impermeável, a gente não tem passagem de soluto e nem de solvente, de um lado para o outro. Essa passagem, ela não vai acontecer. É uma membrana impermeável. Quando a gente tem uma membrana permeável, a gente tem, então, passagem de soluto e nós temos também passagem de solvente, de um lado para o outro da membrana. Então, temos aí o sal e o açúcar representando solutos e nós temos a água representando solvente. Essa é uma membrana permeável. Quando a gente fala da membrana semipermeável, que é aquela que a gente usa quando a gente está aprendendo o conceitozinho de osmose, entender como que funciona a osmose, a membrana semipermeável, ela não permite a passagem do soluto, mas ela permite a passagem do solvente. Então, quando a gente vai entender o conceito de osmose, a gente trabalha com a membrana semipermeável, que permite somente a passagem de solvente de um lado para o outro, entre os dois compartimentos ali. Agora, a membrana celular, pessoal, não é certo a gente falar que ela é semipermeável. O correto é a gente classificar a membrana como uma membrana de permeabilidade seletiva. porque na membrana celular pode ou não passar soluto de um lado para o outro e o solvente vai passar. É permitido passar solvente de um lado para o outro e a passagem do soluto está condicionada a alguns fatores que a gente ainda vai discutir. Outros conceitos importantes da gente relembrar são os conceitos de transporte ativo e transporte passivo. São as diferentes formas de transporte através da membrana celular. O transporte passivo, pessoal, é aquele onde não vai haver gasto energético e o transporte ativo é aquele que ocorre com gasto energético. Como exemplo de transporte passivo, nós temos a difusão simples, a osmose, a difusão facilitada e como exemplo do transporte ativo, que é aquele que ocorre contra o gradiente de concentração, nós temos a bomba de sódio e potássio. Para não esquecer, aquela imagenzinha clássica usada para diferenciar transporte ativo do transporte passivo, Então, a gente vê aqui na primeira figura que não há gasto energético para poder acontecer o deslocamento dessa bolinha que está representada aqui. A bolinha sai de um ponto aqui e vai até o outro ponto e não está tendo gasto nenhum de energia. Enquanto que aqui na segunda imagem, no transporte ativo, a gente precisa de fazer um esforço, precisa gastar energia para conseguir deslocar essa bolinha. Então, não pode esquecer essa diferença entre o transporte ativo e o transporte passivo. Para finalizar, vamos relembrar aqui um pouquinho a respeito da bomba de sódio e potássio. Então, nós temos nessa representação esquemática uma membrana celular, nós temos no meio intracelular uma concentração maior de potássio, e nós temos no meio extracelular uma concentração maior de íon sódio. Então, no meio intracelular, o potássio está representado por essas bolinhas vermelhinhas, e no meio extracelular, o sódio está representado aqui por essas bolinhas verdinhas. A manutenção dessas concentrações vai ser realizada pelas proteínas transportadoras, que capturam o sódio no citoplasma e bombeiam o sódio para fora da célula. No meio extracelular, elas vão capturar o potássio e bombear para o meio interno. Se não tivesse um transporte ativo eficiente, a concentração desses íons ia se igualar no meio intra- e extracelular. Então, é importante esse mecanismo para a gente manter uma diferença de carga elétrica entre os dois lados da membrana. E a gente vai ver que essa diferença de carga elétrica é fundamental para o funcionamento das células musculares e das células nervosas. Então, as proteínas transportadoras, elas estão aqui, tem dois exemplos aqui de proteínas presentes na membrana celular. A gente pode ver que a gente tem uma proteína que ela carrega as moléculas de dentro para fora, e nós temos uma outra proteína que carrega moléculas diferentes de fora para dentro da célula. Então, não é a mesma proteína, estamos trabalhando aqui com íons diferentes, cada íon vai ser carregado por uma proteína diferente. E como está indo contra o gradiente de concentração, a gente tem aqui, então, o transporte ativo. Ele vai, então, com gasto energético. Então, é isso. São esses conceitos que nós precisamos ter em mente para seguir com os nossos estudos. Sugiro que vocês deem uma lida no livro de apoio, tentem resolver os exercícios e entrem em contato para poder tirar as possíveis dúvidas. Um grande abraço e até a próxima aula.